E aí pessoal, bora encerrar nosso HTML do Header né, fazer a parte 3 aí com o nosso menu, então bora lá então, abrir o codelobster aí, antes aqui no config aqui, não esquecer de colocar essa barra aqui no define de produto, então pode gerar um conflito aí depois a pessoa fica perguntando por que não tá dando certo pra ele. Então coloca essa barra aí caso você não tenha colocado, deixa por enquanto o config tá ok, então vamos pra essa parte agora que será o nave né, vou criar aqui a nossa tag nave, lembra que essa tag na HTML5 ela é orientada que se use ela pra fazer menus né, então esses menus, o menu principal do site, com isso que a gente vai criar agora que é o horizonte, ou como aqueles também, aquelas listas de links né, que se vê muito nos footers né, nos rodapés das lojas virtuais né, não só lojas virtuais né, em si, quando você vai fazer uma lista de links, você usa essa tag nave ok, então vamos criar aqui agora uma lista não ordenada, o L, que vai ser o nosso menu, que vai ser o nosso menu, e dentro 3 LIs, primeiro, HIF, fechando o A, fechando o LI, ok, copiar aqui, cola duas vezes, a primeira será, é, oferta do dia, né, pertence a mesma lista não ordenada né, o nosso L, mas só que nós teremos 3 etapas, lidaremos com esse arquivo, com esse link, de uma forma no CSS, daqui até, até no final da quantidade de, 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 menu que se disponibilizar futuramente, via, banco de dados, só marcar conta, se deseja que apareça, apareçam aqui, e no final aqui, terá um, um outro link, que irá pro blog, que nós iremos fazer, após, os projetos tiver concluído, que é o blog relacionado a loja virtual, beleza, vocês vão poder postar, matérias, né, dicas, sobre, os produtos que se estiver vendendo, é, então, bora lá fazer, então, voltando aqui, para o nosso projeto, então, será, primeiro, oferta do dia, na verdade, aqui, por enquanto, nós iremos, como nós não temos o banco de dados ainda, para criar nosso menu, é, puxando dele, então, nós vamos criar com PHP, mas, por enquanto, vamos criar aqui com, para poder visualizar ali, manualmente, então, massa muscular, proteínas, vitaminas, e, energia, acessórios, massa muscular, tá, repetindo aqui, não é apenas para o critério de preencher o espaço, né, energia, novamente, então, nós temos, faltou mais um aqui, que vai ser o do blog, ok, então, dessa forma, nós temos aqui, o nosso, nossa lista de menu, aqui, nossa lista não ordenada, né, quando é o L, aparece esses pontinhos, quando é a lista ordenada, que seria o O L, aí, aí aparece, tanto por número, né, numeração, por ser ordenado, então, é um, dois, três, quatro, cinco, e assim vai, né, então, é, então, é, então, manualmente, está assim, né, vamos fazer um PHP, para poder trabalhar, esses aqui, dinamicamente, beleza, só mesmo, a critério, esse aqui, vai ser, vai puxar do banco de dados, mas, apenas para o critério de conhecimento, de array, para poder aprender a lidar com array, com um laço for, né, contagem de laço for, então, será, apenas, para o critério de aprendizado, e, depois, iremos puxar do banco de dados, beleza, simulação, apenas, é, então, vamos criar aqui, um, um PHP, vamos utilizar apenas um aqui, porque esse um será envolto, de, PHP, beleza, então, vamos abrir o PHP, aqui, em cima, descer, ali, PHP, é, vamos criar aqui, os arrays, então, itens do menu, né, itens, menu, aí, pode ser, vamos trabalhar em cima de array, então, como é que é o array, então, vamos colocar aqui, primeiro, que é a massa muscular, segundo, segundo, vírgula, né, proteínas, terceiro, vitaminas, quarta, quarta, energia, quinta, acessórios, seis, vou repetir aqui, o máximo muscular, é para poder preencher aquele campo, aquela, a largura da tela, né, então, e, mais uma energia, beleza, então, nós temos, esses itens aqui, em array, se nós dermos um var dump, itens menu, mandar exibir na tela, tá aí, ó, então, a oferta do dia, se nós achamos que ela está sobrando, deixa eu ver aqui, rapidinho, cadê ele, aqui, ó, isso aqui tem que sair, é apenas o oferta do dia, aqui, trabalhando com o PHP, e aqui, manualmente, beleza, então, atualizando agora, então, tá aí, ó, a oferta do dia, aqui nós temos arrays, dados dos nossos links, e aqui, o blog no final, beleza, então, vamos fazer isso aqui, vir através de nosso for, então, é, vamos tirar esse var dump daqui, e colocar aqui um seguinte, for, vamos atribuir uma variável i, recebendo zero, beleza, vai começar pelo zero, que é, no caso, essa, essa daqui, então, ele já começa pegando o zero, que é massa muscular, beleza, então, vamos lá, primeiro, depois fazer, enquanto i for menor, que a contagem, né, do itens ali em cima, então, itens, menu, enquanto for menor, ou seja, o laço for, enquanto, aí, o i começa recebendo zero, enquanto o i for menor, aí, a primeira etapa, né, a segunda etapa, é isso aqui, enquanto o i for menor, a variável i for menor, que é a contagem dos itens aqui em cima, no array, por exemplo, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, enquanto não chegar, no caso, são sete, porque começa do zero, enquanto terminar as sete posições, ele não para, como que ele vai parar? Fazendo o i incrementar, isso aqui é o incremento, e o decremento seria com menos, óbvio, então, o incremento, vai incrementando, enquanto, aqui dali em cima, aquela condição, for menor, for acontecendo, aqui, né, vamos abrir, abrir a chave, podemos fechar aqui, cadê o link, link do blog, apaguei o link, ah não, porque eu tinha apagado o massa muscular, ele que nós íamos usar, para fazer, depois que eu tinha deixado, um a mais, ele que ia ficar, aqui no meio, foi mal pessoal, achei que estava sovendo, mas não estava, agora eu abri o php, aqui embaixo, ok, ou bem ação, e vou fechar, as chaves aqui, beleza, estou digitando no escuro, aqui, está bravo, então, o que acontece, é, enquanto, aqui no ar, enquanto, eu vou descer, aqui embaixo, vai ficar mais fácil, de organizar, porque terá, outra lista ordenada, dentro, desse ali, beleza, então, aqui no blog, aqui, vou colocar o php, porque aqui está dinâmico, vou ser mais manual, php, itens, vamos chamar, a nossa variável, ali em cima, menu, e ele vai receber, a variável i, porque, a variável i, está armazenando as posições, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o itens menu, está recebendo os nomes, beleza, então, o itens menu, quero ir na posição 0, aí, vou trazer aqui, beleza, igual está aqui, quero ir na posição 0, aí, vai trazer massa muscular, na posição 1, vou trazer proteínas, até chegar no 6, no caso, são 7 itens, do 0 ao 6, e até chegar no 6, aqui, e parar, e, parar a execução, beleza, então, para aí, recebendo 0, e menor que a quantidade aqui, vai incrementando onde, a gente vai incrementando aqui dentro, beleza, então, vamos ver como é que ficou, aí, está aí, a festa do dia, massa muscular, proteínas, vitaminas, energia, seu só, aí, repete esses dois aqui, e depois vem o blog, foi assim que nós fizemos, ou seja, nós chamamos, como arrays aqui, como se estivesse simulando, vindo do banco de dados, e, e, será assim, né, porque nós iremos fazer o select, no banco de dados, dos, das categorias, da loja, de acordo com o logista, né, e, só que vai ser um for, será um forage, e trazer os dados, aqui dentro, como está aqui, então, fiz apenas uma simulação, pois não criamos, um banco de dados, beleza, é, óbvio que não irá ficar assim, mas, pelo menos, vocês já aprenderam a lidar com o for, ok, então, o primeiro, está aqui, o segundo, está aqui, ok, beleza, é, vamos criar agora um L, mais uma lista ordenada, dentro do, desse L aqui, por quê, que será nosso submenu, é só esses LIs aqui, que possuem submenu, oferta do dia, e blog não, que é como está aqui, no nosso projeto, blog não, oferta do dia não, e aqui terá submenus, é, então, acessórios, por exemplo, terá luvas, saco de pancada, assim, por exemplo, assim por diante, então, o outro L, será, este bloco, será este bloco todo, com o conteúdo dentro, beleza, então, vamos fazer isso daí, só um minuto, cadê, cadê, ok, aqui embaixo, aqui desse, desse A, vamos criar, nós, mais uma lista, não ordenada, e dentro dessa lista ordenada, vamos trabalhar agora, não com o LI, de começo, dentro dessa lista ordenada, teremos o LI, mas antes dali, vamos fazer aqui o figure, a tag figure, que é onde vai mostrar, essa parte aqui, essa parte aqui, vai ser o figure, até essa linha, fechando aqui, então, terá a imagem dentro da figure, que é o recomendado agora, no HTML5, e o fig caption, que é, essa parte aqui, de, o caption, da imagem, da imagem, e colocaremos um link, aí sim, ao lado desse figure, aqui, com esse bloco todo, terá as LI's, aqui embaixo, ok, então, vamos lá fazer, então, o L, vou botar aqui, na parte da figura, e teremos, aqui dentro, uma imagem, img, src, requer, vamos chamar de cara aqui, produto, não chamar o mini, porque, quando for relacionado ao produto, nós faremos com a nossa classe, própria de miniatura, só quando for, relacionado ao projeto, nós iremos utilizar, o mini, que é do, o tintub, ok, vai dar um pro melhor, então, vamos deixar com o mini, agora, e depois nós mudamos isso, vai dar na mesa mesmo, na hora da correção, então, vamos lá, requer, é produtos, é produtos, ou produto, nossa define lá, só um minuto, produto, então, produto, e aqui, será o nome, ZMA, ZMA, ponto, PNG, ou benção, vamos ver, se eu já estou, se eu já estou com, esse arquivo, salvo no projeto, se eu não tiver, vou ter que copiar aqui, rapidinho, deixa eu ver, estou já, beleza, então, já jogou para todos, é óbvio, que está aparecendo set, né, cada um com a sua lista, porque depois, isso aqui, vai ficar oculto, só vai aparecer, quando o mouse, é posicionado, beleza, então, vamos lá, a princípio, vai ficar assim mesmo, até entrar o CSS, vamos criar aqui, já o nosso, ali de uma vez, depois eu faço o figcaption, dentro do, do figura aqui, que aí já fica mais fácil, hrif, vou colocar aqui, bca, fechar o nosso ali, vamos copiar aqui, para agilizar, o vídeo, então, no caso, são 5, 3, 4, 5, então, pré, hormonais, hormonais, pré-treinos, zma, ipex, então, feito isso daí, vamos agora, fazer o caption, dentro do, do, nosso figura aqui, beleza, que é o figcaption, ao lado da, imã da, image, então, figcaption, figcaption, dentro aqui, nós iremos utilizar, é, um parágrafo, e um spam, e um link, beleza, então, nossa tag, parágrafo, será o título, então, zma, 90, cápsulas, da option, optimum, nutrition, beleza, o, inson, p, agora, um spam, pegar um texto, que já está pronto aqui, que é o texto do outro título lá, é, vamos trabalhar com o substr, nesse texto aqui, o texto é grande, é, deixa eu ver, o que eu vou fazer, se eu trabalho com, vou pegar o texto inteiro primeiro, depois nós jogamos um, PHP, nesse texto, dentro, então, dentro desse spam aqui, fechar o spam, beleza, e aqui, o nosso link, hriff, que terá aqui na frente, aqui, confira, esta, oferta, então, a princípio, isso aí, vamos ver se o texto ficou grande, demais lá, óbvio, que irá ficar, texto muito grande, beleza, vamos, dar, os alt, os bstr, que já foi falado, nas outras aulas, nas aulas anteriores, então, vamos usar os bstr, aqui, vou criar aqui, uma variável, PHP, vou abrir o PHP, aqui dentro, e vou dar uma variável aqui, com o nome de Desk, né, que é frente a descrição, e essa descrição, terá o nosso assunto todo, ok, então, por exemplo, lá no banco de dados, o campo descrição, terá uma descrição, feito a essa daqui, grande desse jeito, correto, esse tamanho lá no banco de dados, só que você não vai apresentar, essa descrição inteira na tela, né, até porque não caberia, neste espaço aqui, né, é só, tem um limite, né, se não ia chegar aqui embaixo, aqui ia ficar gigante, não tem necessidade, aqui é uma breve descrição, do que é o produto, ok, então, poxa, esse texto aqui, olha onde que parou, parou em, significativamente, significativamente, depois de IGF1, significativamente AD, então, depois de IGF1, significativamente AD, parou aqui, então, foi apenas isso aqui, né, até no D, porque AD aqui, eficiência não veio não, daqui pra cá, foi ignorado, como que foi feito isso? com o método sub-STR, nativo do PHP, então, nós vamos fazer aqui o seguinte, print, sub-STR, manda mostrar na tela, apenas o que, vamos trabalhar aqui com, pegar nossa variável DESC, que eu já tinha explicado nos vídeos anteriores, como é que funciona o sub-STR, quem quiser assista aí, pegar a partir do zero, que é o primeiro, o primeiro carácter, que é o O, né, e até quanto? vou querer, vou querer 270 caracteres, então, 270, então, ele vai parar aqui pra gente, que é o AD, deficiência aqui, beleza, então, vamos lá ver, atualizando a página, tá aí, parou aqui pra gente, reduziu o texto, ok? Então, feito isso daqui, nós podemos concatenar, com, três pontos, né, reticências pra, tipo assim, continua, né, dá a entender que continua, que tem mais, ao clicar, você irá ver mais, a reticência está aqui agora, como foi feito aqui, AD, reticência, ó, clica com o fiat, pra você poder ler o texto inteiro, que é só uma prévia, ok? Os links já estão aqui, então, acho que, a parte do HTML, do header, já está toda aqui, né, pelo menos, pelo que foi proposto a fazer, de acordo com isso aqui, já está tudo aqui, beleza? Se algo mais, que viemos acrescentar aqui, será, aí, será em outras videoaulas, a princípio, acho que está de bom tamanho, né, vai dar pra poder, já iniciar o nosso projeto, bacaninha, acho que não ficou faltando nada, o blog já está aqui, aqui embaixo, fechou o L, fechou o nave, fechou o header, encerrando o header, vai depois ir, as páginas aqui embaixo, ok, ok, acho que é só isso mesmo, então, beleza pessoal, encerrou aí, nosso header, vídeo 3, as próximas aulas, serão CSS, ajustando isso, beleza, fica um Deus aí, e até o próximo vídeo, te derrmano, tchau, é só o, eu voutern替ar, eu vou lá, eu vouannar, eu vou lá, eu vou machucar,